O ator José Dumont, de 72 anos, famoso por novelas e séries da Globo, foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro pelo crime de armazenamento de pornografia infantil. Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social. A sentença do dia 3 de julho condena o ator a uma pena de um ano de reclusão e a 10 dias multa, no valor unitário mínimo legal. Na hora fixar a pena, o juiz do caso levou em conta o fato do crime não ter agravantes, o que poderia elevar a pena, e ainda o fato do ator ter mais de 70 anos. Com esses valores, a lei brasileira permite que o regime inicial para o cumprimento da pena seja o aberto. Dumont também poderá recorrer em liberdade. O juiz do caso também condenou o ator a pagar as custas processuais da ação. José Dumont também é réu em outro caso. Em novembro do ano passado, Dumont também virou réu por estupro de vulnerável. Ele chegou a ser preso em uma ação policial, mas foi solto no dia 12 de outubro sob a cautelar de uso de tornozeleira eletrônica. A denúncia que resultou na prisão em flagrante partiu de vizinhos. Segundo a investigação, câmeras de segurança do condomínio onde ele mora flagraram o ator cometendo abusos contra um adolescente de 12 anos, como beijos e carícias. Na época, a notícia se tornou um escândalo nas redes sociais. Ao cumprir o mandado de busca e apreensão na casa do ator, os policiais encontraram vídeos e fotos contendo pornografia infantil no celular pessoal e no computador. A justiça também tinha autorizado a quebra de sigilo de dados. Quer saber mais? Siga o canal Plox Social.